Mas se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai pirar muito, velho. Olha o naipe, é carro roubado, velho, que eu vou comprar, que você tá escondendo a cara do maluco ali. O jogo começou bom, velho. Carro roubado, agiotagem. Mano, o carro parece que tem 5 toneladas, velho. Ah, queimei. Mano, eu tô achando que eu vou morrer, eu tô a 160, velho. Ah, o cara falou, eu não me importo se você ganhou, alguém me pagou pra perder. Ah, e aí, gurizada, pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é o meu canal de Drift Virtual. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Night Runners, é um jogo novo aí, ele tá ainda em prólogo. Até tempos atrás aí, Getaway já fez vídeo com ele, uma galera já fez vídeo. Mas agora ele foi lançado ao público, então qualquer pessoa pode baixar de graça e jogar esse jogo aqui, muito da hora. Quer dizer, muito da hora pelo que eu vi nos vídeos, né? Vamos ver se presta mesmo, parece muito legal se você é fã da cultura JDM, né? Da cultura dos carros japoneses, na cultura ali da década de 90 do Japão. Esse jogo é todo ambientado na década de 90 do Japão. Os carros, o estilo de filmagem, tudo, mano. Mano, vamos conhecer esse jogo. Eu não joguei ainda, quero conhecer junto com vocês. Já deixa o like e se inscreve no canal aí, caso você curta esse tipo de conteúdo. Aquele agradecimento especial aos membros, ó. Muito obrigado se você quer fazer parte dos membros, grupo de WhatsApp, jogar com a gente, etc. Entra aqui embaixo, seja membro e bora pro vídeo. Então, rapaziada, esse jogo, ele está no prólogo, né? O prólogo, ele é pra te dar um gostinho do que vai ser o jogo, né? Você começa a carreira ali, eu acho, não sei, algo assim. Então tá aqui, ó, Night Runners, ele está de graça. Eu consegui baixar aqui. Jogar é só você acessar Steam e baixar. Ele fala que tem uns negócios ali, as últimas atualizações. Mano, até a tela de uma TV velha, mano. É muito louco, velho. A ambientação desse jogo é sensacional, velho. Made by James. Ah, é um jogo indie, né? Tipo, a equipe pequena que fez. Ou não sei, se um cara só, né? Que mostrou só o nome de um maluco ali. Ah, serve muito antigo, mano. Assim, eu não sei qual que é a tua idade. Mas se você tiver mais ou menos a minha idade, você vai pirar muito, velho. Vinte e poucos anos aí, pra cima. Adriel, bora. Será que você não tem direitos autorais? E eu tô igual um idiota aqui? Bem-vindo ao Japão. É bom ter você aqui. Ok. Ok, eu tento ir aqui. Ele falou alguma coisa aí de não sei o quê. Find showbox money... Ah, uma caixa de sapato. Que tal os pila? Estranho guiar o maluco aqui, velho. Caralho, mano. É bizarro isso aqui, hein? Olha isso aqui, velho. Jogo de zumbi? Pizza, cigarro. Playstation 2? Olha o jogo, mano. Need for Speed, Underground 2 ali e Midnight... Deve ser aquele Midnight Club ali. Olha o PC do milhão. Será que roda a C da Corsa no VR? Acho que não, hein? Duvido rodar. Aqui o dinheiro. Marra, tô portando o malote, fi. 818 mil ienes. Ah, que eu vou no leilão, fi. Chama! Agora eu tô grandão. Olha o Sniper. É carro roubado, velho, que eu vou comprar. Que você tá escondendo a cara do maluco ali. Rapaziada, não tô incentivando ninguém a comprar carro roubado. Mas só me deram essa opção aqui. Então aqui temos um Levisa 2200RS. Ah, esse aqui é um S2000, pelo que eu já vi, ó. Ah. Vamos olhar o carro. Olha lá, ó. Ah, é bom que eu vejo em qualidade. Ah, tá. Consigo olhar no Nextcam. É um 240, né? 180, sei lá. Temos um 200SX. Outro 200SX. Ah, esse aqui tá com baixo óleo. Grade 1, grade 1.5. Eu não sei o que que é. Auto, manual. Ah, tem o manual ali, ó. O câmbio. Tá, só tem 180 e 200. Vamos ver esse aqui. Manual. E o mais barato. Ah, igual o outro. Ah, não. Esse aqui tá mais feio mesmo, hein. A rodinha tá mais feia, hein. Ah, mas vai esse aqui mesmo. Esse carro tem o câmbio manual. Ah, e você não pode mudar o câmbio, velho. Legal, né? Eu vou gastar 669 mil ienes. Ok. O bom que sobra uns pila pra eu pôr no carro já. Nome do vídeo, hein. Comprei um carro roubado. Olha lá, ó. Olha aqui a máquina. Cê tá doido. Ih, tem que trocar óleo já. Ih, ó o motor ferrado ali, rapaziada. Tá a luz da injeção da mais cedo e boa, pô. Meu ômega também tem isso aí. Trocar óleo. X. Mas que música... Que música é essa, velho? Desculpa aí, rapaziada. Mas não tenho controle dessas coisas. Customização, ó. Exterior. Aí tem ali o peso e a downforce. Exterior, front and swap. Ah. Tá de brincadeira. Ah, não tá disponível no prólogo. Pra mudar a frente do carro. Tipo, ah, eu quero lançar uma frente de Silvia S15. Vai ter. Interior. Aí tem ali o peso e a dirigibilidade. Ah, uma rodinha merece, né? Aí eu vou... Eu tenho o estoque, que eu não tenho nada no meu estoque, ó. Vamos só ter certeza disso. No available, no available. Ok. By parts. Haha, up garage, ó. Eles não têm a licença das coisas, né? Tipo, carro vira 200 LS, sei lá o quê. É... Up garage vira o top garage. Legal. Não, vamos andar com o carro original, né, velho? Não vamos inventar moda, não. Depois a gente vem customizar ele aqui. Essa mosca de gemida aí tá me deixando tanto quanto desconfortável. Hahaha, o que que é aqui? Existe. Bora. Eu quero sair. Ah, uma máquina mortinha. Mano, a customização desse jogo é sensacional, velho. Mano, dá pra mudar até forro de porta, velho. Forro de porta. Isso eu nunca vi num jogo, mudar forro de porta. Então, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo, que daí eu vou fazer mais vídeos. Mostrando tudo que der. Olha lá, ó. 8h36 da noite. Irmão. Olá. Olá, Adriel. Não fique com medo. Ok. Eu acredito que temos um... Associate... Ah, temos coisas juntos. Tem contas a pagar com a minha observação... Com a minha observação... Com a minha organização. Você chegou aqui sem nada e saiu daqui com o Sunnys Levisa. Você vai usar esse carro pra ganhar o dinheiro de volta. Eu espero que você saiba dirigir. Ah, ali tem a minha conta. Eu tô devendo 4 milhão. Pô, irmão. Para aí, velho. Você só me deu 800 mil, velho. Caramba. A giotagem. O jogo começou bom, velho. Carro roubado, a giotagem. Você tá louco, velho. Tem que ganhar dinheiro pra pagar o maluco e eu não posso sair da cidade. Se eu sair da cidade, o Kukuro come. Olha a setinha igual do Underground ali. Vai para o Tatsumi para... Para ver não sei o que lá. A câmera. Olha, tem câmera interna. Tô conseguindo passar a marcha, velho. Ah, eu tava olhando o celular. Olhando o celular. Você não passa a marcha. Miserável. Ah, vai se lascar, velho. Pessoal, a música. Eu tô com medo de dar direitos autorais. Eu não sei se dá ou não. Então eu vou tirar, tá? Apesar que a música dá uma ambientação lascada, né, velho? Eu vou só baixar o volume da música. Ó, temos o mapa. Ó, vamos conhecer o mapa? O mapa é pra ser a chutoco, pessoal. Quem joga seto corse aí, joga uma chutoquinha, tá ligado. É pra ser a chutoco, mano. Algo assim, sabe? É aquela região lá de Tóquio, lá. Ó, eu tô aqui e eu tô indo pra... Tá... Esse PA aqui, ó. Aqui é onde estão os corredores. Temos o modo foto. Olha aí, a minha TecPix. Chama na TecPix. Ah, eu quero sair. Quero jogar. Ó, o carrinho corre, velho. 140 km por hora. É. Não é aquela a velocidade, não. Nossa, a câmera vai pra trás lascada, hein. Chama no chutoqueiro, filho. Cadê o mapa, velho? Pô, queria o mapa, velho. Mano, aquela setinha ali em cima é igualzinha do Underground 2, né? Mano, esse aqui é o ponto da chutou, que eu acho que a gente sai lá no Assetto Corsa, hein? É aquele ponto ali do Assetto Corsa, né? Que a gente mais sai lá nos servidores online. Olha a gurizada do crime, do mal. Tatsumi PA Earnings, Tatsumi PA Records. É, chame outros caras pra correr. Fique esperto com os carros fuçadeira. Encontre corredores com a reputação parecida com o teu. Vamos ver qual que é a minha reputação. Tatsumi PA Rap, zero. Ah, aí fica fácil achar alguém, velho. Tem que achar um zerruela. Olha o Silviazão. Daisuke. Reputação, dois mil, ó. Olha o Silviazão. Ah, estralando, caramba, que massa. Esse aqui. Esse aqui não é piloto, caralho. Esse aqui também não. Esse aqui é o Mark 2zão. Reputação, três mil. Ah, aí ficou bom pra mim, filho. Esse aqui também não é piloto. Não é piloto. Tem como correr aqui não, velho? Ah, vamos pegar o piloto. Mais zerruela aqui, né? Olha eu ali, ó. Cara, desses aqui, velho, o mais zerruela é o Silvia. Ô, Silviazão, tá feio pra você. Ah, carro bonito. Bora chamar ele no racha. A ONU resolvi aquela injeção do carro, né, mano? A luz da injeção acesa. Who the fuck are you? Quem diabo é você, ele falou. Ele me ofereceu 330 mil. Ai, meu Deus. Eu achei que tinha que ficar apertado. Aceitei. Mano, eu não tenho o padar de troco, velho. E tô apostando 330 mil já. Isso não vai dar certo. Não vai dar nunca na vida. Online valendo 330 mil. Ou toma, porque é algo que sobrou aqui de mim. Right click button. O quê? Ah, pra confirmar, eu tenho que piscar o farol. Ah! Me largada. Já pisar na embreagem. Ah, dá. Chama, ó. Já saí sanguinário. Ô, massa, ô. A largada com aquele efeito lá da respiração, velho. Dá uma brisa, mano. Ô, gelei, velho. Sem brincadeira, velho. Eu fiquei nervoso, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô sem sinal de internet ali, velho. Não! Errei. Não, volta. Volta. Caramba, velho. Eu sou muito burro. Ah, mas eu tava enxergando nada, velho. Mano, eles colocam os efeitos muito... Nossa, é bom que a... Eu tava com o farol apagado. Caralho, o maluco é ruim mesmo, hein. Ô, eles colocam os efeitos em alta velocidade pra você ficar frenético, velho. Eu não tô enxergando, cara. Não, 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 não. Fechei ele, fechei ele. Não sou besta. Mano, tô enxergando nada. Quero enxergar, velho. Será que assim enxerga? Assim, ó. Aqui, pega eu, hein. Mas vocês não gostam, né? Vocês gostam de ver o carro. Meu Deus, que visibilidade ruim. Eu acho que tem que frear às vezes, mesmo. É bom, né? Não é só acelerar, não, velho. Meu Deus! Mano, o carro parece que tem 5 toneladas, velho. O cara tá muito pra trás. Ó, mas essa dificuldade aí também tá muito juvenil, né, velho. Meu Deus, velho. A física é muito estranha, rapaziada. Muito estranha. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou frear. Mano, dá um nervoso acelerar isso aqui, cara. É louco, velho. É louco. É massa. É diferenciado esse jogo. Apesar que eu não tô enxergando nada. Eu imagino que muito menos vocês. Ah, filhão. Joga, joga leque. Joga fácil. Pá, chama outro aí, velho. Que esse cara aí, Deus livre. É, o bot é muito ruim, né, velho. Tirando a parte que eu quei minha largada, que foi feio de ver. Ó lá, ó. Ganhando reputação e ganhando dinheiro. 4 milhão? Ah, ele me deu 4 milhão. Depois que eu comprei o carro. Pra eu chegar chegando. Ah, tá explicado. Não, assim sim. Ó as contas. 330 mil. Side bets cut. Ih, a gurizada toma. Um tanto? Ah, entendi. Débito. Pra pagar minha dívida, ficou 247 mil com a giota. Eu não tô entendendo nada. É muito número. É muita coisa. Mas eu acho que é isso aí, ó. Eu acho que eu paguei o a giota. Uma parte aí. Ó, ele falou que eu joguei sujo, velho. Daisuke tem a... É, o dobro ou nada. Aceitei o dobro ou nada. Ah, na juvena. Ó lá, ó. O outro ligando, velho. Pô, irmão. Eu tô na corrida aqui, velho. Meu freio tem um julgamento em... Não pode per... Conseguir perder essa... O quê? O tosh vai te dar 500 mil se você perder essa corrida. Ah, tá achando que eu sou comprado? Os caras querem me comprar, rapaziada. Ah, queimei. Hum... O cara erguei uma mão, mas demorou, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora. Bora, agora vai sério. Agora é sério, hein. Esse negócio deixa ele nervoso, mano. Esse... Ó lá, ó. Esse negócio deixa ele nervoso demais, velho. Não gostei, não. Cara, fica nervoso de verdade, velho. Que gelo que me dá, mano. Que massa. Você ouviu os batimentos cardíacos, a respiração. Quem que é tosh, mano? Que eu não sei. Será que é o agiota, velho? Hum... Eu tô devendo pro agiota já. Se eu descumprir as ordens, vai ficar chato, hein. Lembrando, rapaziada. Esse aqui é um jogo indie. Ou seja, é uma equipe pequena que faz o jogo. Se não, um cara só que apareceu lá o nome de um caboclo só. Agora, se fosse uma equipe pequena. Tipo, dois caras. E aparecesse um nome só de um. Eu, se eu fosse outro, ia ficar chateado, hein. Então, talvez seja só um maluco mesmo. Mas não é possível, né. É muita coisa isso aqui, velho. Pra ser um jogo de uma pessoa só. O mapa é grande, velho. Meu Deus. 180 por hora, mano. Parece eu no meu ômega. 180 por hora. Não que eu já peguei isso nele, né. Porque acho que ele se desfaz antes. Eu peguei, acho que, 160 ao máximo no ômega. Mano, parecia uma britadeira. Parecia que ia pular tudo, pedaçar. Aí eu não fui mais que isso. Balanceamento nas rodas, nunca nem viu. Mano, eu tô achando que eu vou morrer. Eu tô a 160, velho. A noção de velocidade desse jogo é incrível, mano. Com essa câmera chacoalhando. Olha lá. Duzentinho? Duzentinho. Cê tá doido. Agora eu vou apanhar do agiota. Que ele pediu pra eu perder a corrida. É, irmão. Ficou feio pra você mesmo, hein. 4 milhão, velho. Vamos gastar um pouquinho? Ó, a minha reputação tá subindo lá, ó. Tatsumi PR Reputation. Será que é a reputação em cada ponto da cidade eu tenho uma reputação, velho? Legal, hein. Ó lá, agora ganhei mais dinheiro. Dando pra pagar o hospital da surra que o AJ vai me dar? Tá bom. Será que eu consigo colocar uma roda nesse carro com 400 mil? Porque o motor já tá bufando. Ô, divertido o jogo, velho. Divertido, de verdade. Jocar óleo? Não precisa. Eu precisava ver essa luz da injeção acesa. Apesar que meu ômega também nunca apagou. Então, mal não faz, né? Se for ver. Interior, rodas. Quero comprar uma roda. Na Up Garage do Paraguai. Top Garage. Não tem garantia. Agora a gente tá conversando. Quanto custa? 330 mil. Ai, 600 mil, velho. Papai. 330. Essa aqui me conquista. Eu vou na... Eu gosto de coisa de corrida, mano. Essa roda tá muito carro de corrida, essa roda aqui. Total 330. Mil. Ganhei. Nem isso já gastei. Poxa. Tô com a caixa na mão aqui. Um negócio redondo. O que eu faço isso aqui? Instalar no carro eu acho que eu vi. Pegar a roda. Peguei. Instala, cara. Ah, tem que mirar na roda. Oh! Você tá doido, velho. Agora eu preciso baixar ele agora. Tem que aumentar essa roda, mano. Não tem aro maior não, velho. Tem que aumentar esse aro aí, velho. Isso aqui tá feio. Vamos só dar uma... Só dar uma sapiada. Farol. Ó, tem 25 farol, velho. Olha que doideira. Para-choque dianteiro. 72 para-choque dianteiro, velho. Meu Deus do céu. Nossa, tem uns massa, hein? Caramba, tem muita opção, mano. Para-choque dianteiro, fender dianteiro, capô, retrovisor, saia lateral, para-choque traseiro, fender traseiro, luz de freio, porta-mala, aerofólio, escapamento. Ó, o escapamentinho também. Vamos lançar um bozozoco aqui ou não? Não, né? Vamos meter um grandão igual o do ômega. Ah, aqui sim, fi. Aí você falou a minha língua. Não, vamos colocar um escapão aqui, peraí. Igual o do ômega, ó. O do ômega é assim, ó. Olha em cima. Porta. Porta de carbono. Perde 15 quilos só. E quanto custa? 1 milhão 365 uma porta de carbono para perder 15 quilos, velho. Cê tal. É mais fácil num jantar, velho. Ah, chama escapão. Cara, eu preciso aumentar essa roda, velho. Ó, já ganhei 660 mil aqui. Ficou tudo com a giota? Isso é sacanagem, mano. Opa, rival novo aqui ou é eu? Ah, sou eu, ó. Olha aí, ó, o bandidão. Tá bandido, guri. Esse aqui pra eu correr. Não, fião. Pô, aqui não corre, não. Olha esse otário. Esse é pato demais. Esse aqui. Ah, aquele lá é novo. Mas vamos ganhar desse aqui? Ó, vamos ver qual que é o nível. 3.500, 280 cavalos. Esse aqui? 395 mil. Não. Vamos ganhar do Mark 2. Olha o Mark 2 do cara. Ah, embrasado, hein? É você mesmo. Não me vende com mala educação, cara. Eu vi sua última vitória. Você só teve sorte. Opa, 500 mil. Agora a conversa começou a pegar preço. Só de aceitar, só de mostrar que eu sou peitudo, eu ganhei reputação. Você viu? O cara ganhou uma, perdeu uma. Eu ganhei duas, perdi nenhuma, velho. Respeita a polícia. Pisco o farol. Meu Deus. Meu Deus do céu. Para. Ai, que nervoso. Depois de ficar meia hora no corte, o carro já estava... Oh, dá um nervoso mesmo, velho. Ô, irmão. Queda esse JZ aí, fio. Ai, tá muito fácil, mano. Eu vi que numa das últimas atualizações, eles deram uma facilitada. Só que vai dificultando conforme você vai correndo. Devia estar o cão chupando o manga antes, não sei. Mas agora tá muito fácil. E também, mano, como é chutoco, não tem curva quase. Tipo, não tem muito mistério, velho. É só reta, mano. É racha mesmo. Quando você tira o pé do acelerador, o carro vira muito mais. Faz sentido. É igual no simulador ou na vida real. Só que parece que esse efeito parece que tá maior aqui. Mais um pato. Venha. Manda um malote. 480 mil ienes. Se eu não me engano, dá uns, tipo, uns 480 dólares. Na vida real. 4 milhão, se eu não tivesse devendo até o... O toba pro agiota. Ganhei 270 mil. Tá bom. Tá bom, tá bom. Melhorou, melhorou o pagamento aí, né? Reabastecer. Como é que tá a gasolina? Amei tanque. Tá mais braba, né? Já que meu carro é original. Onde que eu estou, velho? Ele não mostra no mapa onde eu tô, né? Sacanagem, mano. Ó, tem só... É, tipo, é anos 90. No anos 90, você não tinha um GPS zambão assim. O brabo que é muito escuro, né, rapaziada? Esse jogo. Vocês estão... Vocês devem ter... Ter notado. Tô com o farol apagado, velho. Pra variar. Eu tava com o farol apagado, velho. Isso que não dá, mano. Olha. Estilo picape. Esse aqui é pra ser o Brabão. 300 cavalos. Vocês estão ganhando demais. Vamos arrumar isso. 600 mil. Venha. Já, 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 já. Eu pago o agiota aí. Aí, meu carro dele tá bonito, hein, velho. Olha o tamanho da roda, velho. Por que eu tenho que usar essas rodas de carriola? Ah, não. Pô, agora não é hora de ligar, cara. Eu me... Eu ferrei e aceitei uma aposta de um dinheiro que eu não tenho. Eu preciso de sua ajuda. O Toshi vai te dar 940 mil pra perder a corrida. Não perco. Eu só... Eu sou orgulhoso. Consigo numa reputação aqui, cara. Me respeita. Por que todo mundo sai igual um foguete, velho? Por que eu saio patinando? O molho shoyu foi ultrapassado. Não tem um shoyu Sakura? Eu acho que tem, velho. Mas quiser me dar um milhão, velho, pra perder a corrida, mano. Ai, não, né? Não, não. O dinheiro chama, mas... Temos que manter a honra. O carro do cara é bonitão, velho. Queria o meu sim. 500 mil. Viu? Não tá ficando tudo com a giota já. Já tamo... Tamo melhorando. Ah, o cara falou. Eu não me importo se você ganhou. Alguém me pagou pra perder. Ah. Será, velho? Eu comemorando aqui, velho? Será, velho? Poxa, aí é brabo, hein? Ih. O Dei Suki. É o ajiota? Ah, não. Ah, eu não liguei pra esse cara. Não. É fora. Ah, não, não, não. Ah, posso aumentar? 590. Não. Não quero. Ah, me chamou de covarde. E eu perdi reputação. Filha da... Miseira. Não, velho. Não, mas... Deixa eu ver se eu posso ir com esse aqui de novo. E aumentar o... O espila com ele. Perdi reputação, velho. Você fez um bom aquecimento. 600 mil. Olha aí, ó. Esse aqui... Esse aqui já... Já dá pra aumentar a aposta. Pô, não posso... Eu não posso rejeitar a aposta, mano. Um cara que não tem nem dinheiro, velho. Me chamou... Nossa, velho. Fiquei chateado agora, velho. Perdi reputação, velho. Eu tava o mais puro da... Da reputação boa. Vou correr mais uma vez com esse trouxa aqui. Ele é o que paga melhor. Aí eu chamo no carro de trouxa, aí eu perco a corrida. Vai ficar bonito pra minha cara. Cara, isso aqui é... Ah, já tá ali, velho. Tem restart. Putz, eu tenho que pagar pelo restart, velho. Esse jogo é já agora, velho. Esse jogo é já agora, velho. É legal, é legal. Primeiramente, quem quer falar... Não, tá bom. Paga aqui que a gente faz mais uma. Mas, já que tem, vamos usar. Tá aqui é pra usar. Bonita curva agora. Ah, não, velho. Perder de novo, velho. Outro restart. Cara, isso aqui dá um nervoso, velho. Esse maluco respirando, velho. Vai se lascar disso aqui, cara. Hum, você tá louco, velho. É pior. Ah, esse é otário. Agora você vai ficar aí. Ah, filha da mãe. Tomei fumo. Mano, já perdi em restart uns 270 mil, mais ou menos, já. Em restart. Se eu ganhar agora 300 mil, mais ou menos, que eu acho que é o que vai vir pro meu bolso, eu vou ficar no zero a zero. E se eu perder mais uma vez, eu vou perder em mais os restarts que eu já dei. Meu Deus do céu. Tá feio, rapaz. O maluco envenenou o carro aí, velho. Ele falou que pagaram pra ele perder. Acho que é verdade, hein. Agora eu tô acreditando, mano. O maluco tá me dando fumo atrás de fumo aqui. Ah, fácil. Fácil demais. Nunca duvidei. Eu acho que essa foi a última coisa que eu pude fazer na noite. Será que vai compensar os tantos que eu perdi em restart? 5 milhão, mas eu tenho o dinheiro do agiota. Não tô entendendo ainda esse dinheirinho. Vamos pra garagem, vamos pra garagem. Dá o tu não. Fazer o... Aqui, mano. Sufoca aí, velho. Não quero mais, não. Tem que sair da noite. Quem aqui? Ah, resultados da noite, ó. Reputação 470. Ganhei 2 milhões e 340 mil ienes. Que deve dar uns 5 reais. Night Rating B+. Então, pessoal. Vou fazer a time do vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo pra eu fazer mais vídeos aqui. tunando o carro 100%. Sei lá. A gente vai inventar o que fazer nesse prólogo aqui. Quando o jogo lançar, com certeza eu vou comprar, mano. Porque esse prólogo eu já achei bem interessante. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, velho. Não se esqueça. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.